Olá! Como vocês estão? Nós vamos para o cartório, levar vocês para o cartório. E olha como eu estou arrumada, coloquei um vestido, maquiei e agora eu vou filmar a Brenda, que ela pediu para eu filmar ela para mostrar como ela está linda. Que não é novidade! Tcharam! Com vocês, Brenda Bichem! Olha a meinha dela, deixa eu mostrar, para vocês babarem. Olha os fãs aí de Harry Potter. Olha, coisinha mais linda. E para os fãs de Brenda, coisinha mais linda. Simpática hoje, tá? Amém! E o Federico, né? Mãe, mostra aí, mãe! Que lindíssima! Você é o próprio dobe! E aí, amor? Como você está se sentindo? Rasteiro pessoal, vistei como você está aí e como eu vou. Ó, no espelho. Ai, tem que apertar o cinto, né? Eu deixei folgado, mas ó, vestidinho. Vou colocar uma rasteirinha no pé. Aqui, eu já arrumei minha bolsa. Estou maquiada. E é isso. E te prepara, viu? No dia do casamento, menina. Eu quero arrasar. Mas sim, vai ser só no cartório? Vai! Mas e? Eu não vou casar na igreja. Na igreja, não. Não vou casar de verdade, sabe? Sim, casamento de festa. Então, a gente tem que arrasar no cartório mesmo, entendeu? É sobre isso. Enfim, chegamos aqui na Estação do Brás. A gente vai de trem até São Miguel Paulista. A gente vai marcar o casamento lá. Por quê? Porque as horas de lá é muito mais tranquilo. Então, a gente vai marcar lá. E de trem é rapidinho. A gente vai pegar 30 minutos de trem. E é isso. Agora estamos esperando as nossas testemunhas. Né? Estamos em São Miguel já. Só que uma das testemunhas está no trem. A outra é no ônibus. E a outra é no ônibus. E a gente está sentada aqui, aguardando. E está calor pra caramba. Eu queria que fosse... Que dia? Dia 25 de dezembro, para eu estar na piscina. E é isso. Chega nosso primeiro hospital. Hum, que lindo. Vendido? Ai, meu Deus. Chegamos aqui em Cartório. As nossas duas testemunhas terminaram muito para chegar. E no fim, nós estamos lá fora. Estudou sem elas. Só colocou no meio delas. É isso. Tudo bem, Conecta? Enfim. Vamos ver se não se depois que a gente chegou, a gente saiu. A gente só vai enqueimir o negócio e... Galera, não... Não, não, não... Não casem no camucí, sério. Vem, olha só me de opa. Lá é muito burocrático. Aqui, a mulher de colo... Não colocou nenhum empecilho. Tá, né? Acabou. Acabou. Êêêêê! E é isso. Vamos buscar o contato marcada, né, Bê? Marcar o que é isso, né? Tá marcado. E a gente tá feliz. Eu nem sabia que ela ia ficar tão feliz com isso. Muito feliz. Agora a gente vai pagar aqui, ó... A taxinha. Eu acho que é que sim. Não? Não. Nascimento, óbvio. Então, acho que é pra lá. Enfim, galera, a gente conseguiu marcar. E a gente foi comer com a minha mãe e com a minha amiga. E agora tá tudo certo. É... A data. Vou falar pra vocês. Dia 15 de janeiro, nosso casamento. Vai ser um sábado. E a gente tá muito feliz. E é isso. Espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo pra não chegar em muitos anos inscritos. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.